Um dos cruzamentos mais movimentados de Lauro de Freitas está com o semáforo quebrado há mais de um mês. A avenida Fortaleza, aqui na Itinga, que cruza com a rua Doutor Gerindo de Sousa Filho, tem grande fluxo de carros nos dois sentidos. E se por um lado a falta da sinaleira diminui os engarrafamentos, por outro aumenta os riscos de acidentes. Tem mais engarrafamento ainda quando ela está fechada. O engarrafamento é maior, quando ela está funcionando normal. Agora sim, até que eu não vejo muito engarrafamento, mas há risco de colisão, de batida. Alexandro é motoboy e contou à nossa equipe que pela falta do semáforo se envolveu em um acidente no local. Rapaz, ontem mesmo teve um acidente comigo ali, ontem que eu bati no carro do rapaz. Eu tentei, o cara freou, aqui brutamente ali, o carro parado do outro lado. Eu bati, bati o braço, caí por cima do outro carro, então quer dizer, arranhou o carro do rapaz. Então quer dizer, eu já fiquei no prejuízo, por causa do que? Por causa do sinal mesmo, realmente por causa do sinal. Porque eles param por causa de uma freada brusca, por causa de outro carro. Além dos carros e motos, os pedestres também são afetados pela situação. Porque até para preservar a vida dos pedestres, né? Então é complicado. Ver uma pessoa especial aí para atravessar, fica complicado, né? Além do semáforo quebrado, no cruzamento presenciamos fios partidos na calçada e buracos na passagem dos pedestres.